Às vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho Não sou nem quero ser o seu dono É que um carinho às vezes cai bem Eu tenho os meus desejos e planos Secretos Só abro pra você mais ninguém Por que você me esquece e sonhe? E se eu me interessar por alguém? E se ela de repente não me ganha? Quando a gente gosta é claro E a gente curta Fala que me ama só quebra a boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Fala que me ama só quebra a boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Onde está você agora?